Quando você pensa assim, deixa eu almoçar um lugar de alguma coisa, mas também é um lugar que você tem que ver o que você encontra. Nada mais. É, foi isso que ninguém vai ficar aqui. Ah, então você, você tem que ver o que você encontra. É, você tem que ver? Vamos ver na letra G Só falta não ter Eu tenho full set, né? Às vezes Com o que mesmo? Tá, com o GS e com o Ghost não tem Vamos ver se é isso aqui Ó Ah, eu vi isso aqui Eu acho que eu vi você jogando isso aqui Ok Tava a tiazinha ali Sodomizando o menino Aí chegou o entregador com a carta de macumba Do vai e tarado Come quem? Come o que? Oh Esse pula Bate Poder Ele aí não faz nada Tá Tch Ué? Ué? Ah, eu soube Está lembrando daquele First Samurai isso aqui, gente. Não está? Está meio Nipe First Samurai. Pô, aquele First Samurai é legal, velho. Ele é meio bizarro, mas é legal. Ah, ela faz para cima. Ela faz pilão. Pô, aí é mais forte. Não sei se foi bom isso. Ah, se eu tomo dano... Se eu tomo dano eu perco. Ah, que bom. Ah, que bom. Ah, que bom. Não sei. Muito bem. O ataque para cima na plataforma com o talismã. É muito bom, tá? É muito bom, tá? Oh oh oh! Chupa, inimigo! Ué, aí! Não vai nada! Ah, é para ela subir? Vem cá, vem cá! Vou te dar uma balinha! Vem cá! Vem cá! Eu vou falar, o joguinho está legal, mas o First Samurai também estava legal. Não, mas o pior é isso! O First Samurai estava legal até a parte que eu joguei. Tá bom! É curtinho? Então vai! Então vamos! É aquele do Aleluia! É aquele lá mesmo! É tão brisado aquele jogo que fica bom! Tchau! 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 Segura o pilão aí, rapaz! Ok, passei. Tá, tem seis fases, pelo jeito, né? Esse menino é gado. É gado. É gado demais, esse menino. Olha lá. Olha os o índio brilhando. Parece Nick Beck. É gado demais, esse menino. É, os caras já colocaram água para complicar a vida aqui, né? Oi? Tudo bem, sim. Posso ajudar? Você vai tomar um hit e perder o poder. É sacanagem. Olha. Olha. É impressão minha ou a roupa dela mudou? Eu não tinha reparado isso. Sabia. Ou o sapinho ou o espinho aí me pegar ali. Mudou, né? É. Nossa, Elvis. Volta, Elvis. Volta. Não segue para a luz, não, filho. Segue para a luz, não. A gente ainda gosta de ser. O menino está em Nárnia, velho. O Elvis está em Nárnia junto com o Alfa. O que é isso? Ah! Bonito. É. Buraco. E aí E aí E aí E aí Eu vou despedirar o outro lado. Tsuk Tshuk tshuk Morra ceia! Seu viadinho! Bem, bem! Não cai mais nessa não. Tem um peixe tarado aqui, deixa eu me livrar dele. Ah, eu testei aquela hora o X, vamos ver. Olha, parou o tempo. Espera aqui. Foi. 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 Sobe. Sobe, filha. Cai daqui. A ganância. Não vou lá, não. Estou precisando? Não estou. Olha lá. Destruí não sei o que. Não. Malditos. Oi. Vixe, marido. E aí? Não. Meu Deus, esse boss complicou. Meu Deus, esse é o meu Deus. Morreu. Toma. 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 Aí não tem. Eu queria soltar poder, não tem. Morreu? Morreu. Easy peasy. Ah, ela me enganou na primeira ali, ó. Olha o gado. Gado demais. A cara do maluco. É, first try, the second try. Isso aí. Eita. Ah, o gato pula sozinho, né? Ah, que bom. tem um cano. Oi, 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 as Olimpíadas do Faustão, bicho, essa fera aí, bicho, é mais do que nunca. Hum, 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 ah, pegou, não, 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 vai tacar pedra na sua mãe. Aquela piscirinha. Game over. Um minuto, gente. Um minuto, gente. Tchau, tchau. 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 Com isso, né? Com o bolinho, não! Ah, sério que eu... Consegui fazer o pior, tá ligado? Consegui fazer o pior, tá ligado? Eu confundo o cenário, velho. O pior inimigo pra mim vai ser o cenário. E detalhe, né? Ela mudou de roupa de novo. Cada fase, uma roupa. Porque não pode repetir o figurino. Acho justo. Tchau. 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 Uff... Nossa, eu morri no final aquela hora. Morri no finalzinho aquela hora. Morra seia! Morra seia! O que é isso? Tô montando a estátua da Atena? O que é isso? Tô montando a estátua da Atena? Encontrando a Atena? α... エ... 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 Ah! Não! Ah, eu queria! Meu Deus, tentáculos. Agora virou hentai. Agora o hentai ficou sério. Bananas? Ixi, tentáculos com bananas. Mas... Até parece que eu tô naquele joguinho lá, ô Gus, com que é Princesa Tomato. Tantos legumes. Tinha um outro também que era um negócio de anel, não tinha? Que era um negócio de banana também? Kabuki? Não sei. Não lembro o que era Kabuki. Tá, o Júlio tá querendo ferrar a minha vida agora. Recebi. Ai! Tá, o Júlio tá querendo ferrar a minha vida agora. Ei, 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 ei. Queero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O churro é o satanás... Pô, aí é sacanás, viu? Vai pra lá! Aí não dá, né, velho? É, né. Pai, tchau! Pai, tchau! Ah! Corri! Matei? Não! Não! Não sei o que eu ganhei ele! Ganhei! Ganhei um ativante do que? Não sei! Só ganhei! Ah! Tem que passar tudo de novo! Ah! Ei! Queisse! Ok! Ok! Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau. 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 uma balinha, literalmente eu quero te dar uma balinha, meu deus, não sei nem mais o que eu tô fazendo, escolhi o errado, filho de uma cadela, é, filho de uma cadela mesmo, sua mãe era uma cachorra, tá nossa, vai ficar muito, vai ficar muito rápido esse vídeo cadê o Odin, o Odin falou que iria ver jogos obscuros, cadê o Odin, cadê jogos obscuros que ninguém joga vamos lá, no speedrun, speedrun ai, tch, 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 tch ah, tomou ah 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 Mas vamos lá, se eu conseguir platinar Sailor Moon, eu consigo esse aqui também. Quer dizer, platinar eu não sei, mas pelo menos terminar o jogo. Eu cheguei no boss com um teco de vida. Dança com lobos, sacanagem. Ei Roger, noite. Tchau. 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 Agora vai! Tchau, tchau, tchau! Caraca! Hum! Oi! Hum! 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 Chupa, inimigo! Esse jogo parece ser muito bom de assistir. É gostosinho o jogo. É bom de jogar também, viu? O Gus vai traduzindo aí para você. O cara está falando que o pastel dele é grande, mas a moça falou que não adianta nada se é cheio de vento. Falou! Não, não. Ah, cê louco! Espera aqui. Minhas labirintes estão atacando esse jogo já. Minhas labirintes estão atacando esse jogo. 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 Ah, bicho, minha labirintite já não tá boa nessa fase aqui, então você fica, aí você não me ajuda. Ah, bicho! Ah, bicho! Ah, bicho! Ah, bicho, minha labirintite já não tá boa nessa fase aqui. Ah, bicho, minha labirintite já não tá boa nessa fase. Ah, bicho, minha labirintite já não tá boa nessa fase aqui. Saúde! É seis fásigas? Ou tem mais depois dessa? Pô, me enganou, velho. Eu percebi? Tipo assim, eu percebi. Por isso que eu já falei, ele é gado. Gado demais. Nossa, que fasezinho. O ruim é os ratos, eu não enxergo rato. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me trolou. Me trollou bonito agora Eu lá Oh, legal, a menina O que será que ela vai me dar? Uma giromba Bem grande Um, legal, a menina Um, legal, a menina Um, legal Um, legal, a menina Ganhei vida sem perder nenhuma É, tecnicamente Errado não tá Um, legal, a menina Ah, tá, achei que ela não ia sair Um, legal, a menina Nossa, bicho de demônio, velho E eu que tô moscando, né, porque eu tenho especial e eu não uso Um, legal, a menina Minha filha, sobe, sobe, sobe Um, legal, a menina Um, legal, a menina Um, legal, a menina Meisman Um, legal, a menina E aí, volta. Vou rir no final, velho. No final, velho. Olha o palhaço. Ih, rapaz! E aí, volta. E aí, volta. E aí, volta. Tava fácil, né? Meu Deus! Ok. Ok. Obrigado. Fica quieta aí. Palhaçada. Literalmente, né? Uma palhaçada. Culpa do Gus. Por isso que o Gus recomendou esse jogo. Agora tudo faz sentido. Agora faz sentido porque o Gus recomendou esse jogo. É. 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 Ah, tem o sétimo. Agora é a última? Ó, é um tango. Ó. Ó, é um tango. 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 Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, esse pulo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, é um labirinto, velho. A cabeça do moleque é um labirinto, esse tará desgraçado. Agora eu só tenho uma pergunta, como que eu saio daqui? Ah, acho que tem que descer mais. Olha aí! Olha aí! Sai daqui! Sai! Sai! Demônio! Tará dos infernos. Achei que ia ser buraco. Achei que ia ser buraco. Nossa, que trampo, hein? Que trampo, hein? Vai ali. Seu tarado! Mas foram só duas precoces. Ainda nem começou o trabalho. Não interessa, seu maldito. Olha lá. Um cavalo, tá certo. Aí, ó. Ele é um tarado. O moleque sonha que é um cavalo. Mas o que adianta ser que nem um pastel de fim de feira? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Acredito. Vai ali. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Morra seja, morra! Pera aqui! Ah, no... mentira! Mentira, é isso? A carinha dele... A carinha de quem aprontou... Pronto! Pera aí, minha filha... Não é assim que funciona, não... Não é assim que funciona... 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom... Não é assim que funciona... 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 Vai, Pikachu! É ruim que você pula pra bater nela... Você pula pra bater nela... Você encosta nela... Não é assim que funciona... 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 Tinha. Se tivesse um saltinho para trás ia ajudar muito. Tinha. Se tivesse um saltinho para trás. Tchau, gente. O que é isso? Ah mano, essa cobrinha já é chata, mas esse negócio dela passar por cima é muito chato. Olha lá, você está mudando totalmente de trouxa. Olha lá. 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 É isso? Sai, meu... Nossa, mano. Olha lá. Isso não vai então. Tchau, tchau. 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 Porque no Easy não tem passo-or... Qual o sentido? Qual o sentido? É alguma trollagem isso aqui, certeza. Certeza. Peraí. Eu vou até startar, que eu quero ver. Não, realmente está no Easy. Que estranho. Ah lá, queimei o pôster da Amy. Ah, mas é em outra fase, né? Porque, ó, está vendo o inimigo ali? Aquele inimigo, ele teria que tomar dois danos, né? Ele está morrendo em um só. Ah, queimei. Ah, queima todos. Queimei. Eu vou tentar chegar no boss dessa fase para fazer o atinge. Se bem que é assim, né? Se você pensar, ó. Esses de bater... Terminar o boss. Tirando o último boss. Que é sem dano. Se bem que você pode jogar o jogo todo no Easy. Lá não está falando que tem que ser no... Que tem que ser no normal. Ah, o Easy só tem três fases, então o Easy não chega na menina, ó. Ah, então eu vou fazer esse aqui de terminar no Easy, então. Vamos lá. Dá para tentar esse do Easy. E esse do... De ganhar do boss aqui sendo no damage, né? Tem que fazer no damage. Aí, Gus. Não é difícil platinar esse aqui, Gus. Só tem que insistir um pouco. O que? Hoje você não vai... Ah, não, Odin. Ah, não. O que está acontecendo? Esse não é o Odin. Roubaram o Odin, sequestraram o Odin. Como assim o Odin não vai até as seis? Como assim o Odin não vai até as seis? Todas as seis. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gigi. Tchau. Meu Deus. Tchau. 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 E eu esqueci do peixe de novo, sorte que ele não acertou. Oi Elvis, tudo bom? Bom dia. Acordou agora? Flor do dia. Bom dia, Elvis. Elvis acordou agora. Vamos lá. Vamos lá. Bom, já que não é ali onde eu pensei que ia ser. Ah, de novo o mesmo morcego me deu dano no finalzinho da fase. O mesmo morcego. Nossa, vem bem menos boneca. No easy. Nossa, vem bem menos boneca. Tô enfrentando as suas irmãs. Tô enfrentando as suas irmãs. Não, é só terminar no easy mode. Aí tem a da fase 5. Qual que é a fase 5? Eu tô cabreiro ainda, qual que é a fase 5? Eu tô tentando. Eu tô pegando as suas irmãs. 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 Por isso que eu falei, esse aqui está com uma platina bem de boa até. Mas não vamos reclamar, né? Em nível de algumas que tem por aí, vocês não vão reclamar, né? E para você ver, o Astianax também foi de boa. O Astianax, que é o tremido Astianax, também tinha umas conquistinhas de boa. Astianax. 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 Nu, ai, não. Está muito bom. Por exemplo, se fosse essa fase aqui, no damage, seria sacanagem. Aí seria, tipo, turminha do Mega Man, tá ligado? Dá esse bolo aí. Nossa, o bolo enche tudo aí, é uma impressão minha. Que o bolo enche tudo no Easy, em vez de encher um coração só. Eita. 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 Sejaorangican San rainbow瓜. Eita. 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 Ah! Aí essa aqui seria a última fase, o Gus, no Easy? Ah! É porque eu quero ver se eu faço pelo menos a conquista terminar no Easy. Achei meio troll, mas beleza. Tchau, tchau. Uuuuh! Tchau, tchau. 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 morreu no lixo lixo é, acabou você é um otário jogue no normal e seja um gamer de verdade o poder é de vocês você tem o password da fase 5 aí, Gus? você consegue o password da fase 5 aí? ou do último boss? aí eu tento os dois último ativante que está faltando meia, dois, cinco, um ó, o Elvis já tem anotado você não está entendendo uma tádiva dos ninjas ah, é puta, é essa fase? ai, fodeu, hein desisti já eu estava querendo lembrar qual que era a fase 5 pior que eu não lembro de ter pego de ter pego de ter pego especial aqui e agora? ó ai, com o que? ai, mimis é isso? desculpa se eu falei seu mic errado valeu pela raid tamo junto tamo aqui jogando esse joguinho bonito ghost, como que é? ghost hunter é isso? ghost sweeper mikami do super nintendo fazendo pelo ra seja bem-vindo, gente aqui a gente faz live assim de madrugada até o amanhecer tem um acento ai, me, mimis isso? desculpa eu sou ruim com esses nomes estrangeiros aí, tamo junto valeu pela raid o tori teclou errado ih, rapaz ih, tori teclou errado e valeu bye break valeu pelo follow seja bem-vindo ó tô tentando fazer uns desafios desse joguinho aqui pelo ra sei se vocês conhecem o retro ativantes que eu tenho que passar essa fase praticamente sem tomar dano né vou conseguir? não a gente tenta eu tô achando especial aliás especial eu tô achando eu não tô achando uma arma é isso é aquela ali só porque eu não peguei que importância eu tô na última vida mesmo ah, ele colocou um meia mais entendi aí, morre tenta é gol sweeper mikami ou gs mikami também você vai achar não 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 clássiqueira valeu pelo follow aqui tem live todos os dias gente menos quando não tem e na maioria a gente joga uns RPG menos quando joga outra coisa né e aqui na live sempre a gente tem o que? bastante café pilão porque café meus amigos tem que ser pilão forte como comunismo saúde faz sentido esse é o pilão o três corações tá caro o Elvis agora eu tô comprando um caboclo caboclo é bom igual o pilão o pilão patrocina nós já falei eu faço pilão focos tá ligado? eu boto a maquininha aqui atrás aqui ó boto uma câmera em cima pilão focos não tem dessa não melhor apresentação de cara ou é a mais cara de pau ou é a mais sincera né o Roger aí achei achei perdi é vai ser difícil acho que ah o boss não vai ser tão difícil fazer no damage nele agora o duro vai ser achar a arma bolinho vai ser achar a arma e chegar até lá é morre que eu preciso pegar o negócio lá é o de baixo eu tenho que lembrar que é o de baixo olha lá ah mas já ó é sacanagem o negócio tá em cima pra te pegar ali ah é que bolo será que só tem aquele é acho que só tem aqui especial especial cheguei no boss Vai, eu vou tentar mais uma vez Porque só falta dois ativantes Passar essa fase com uma arma especial E vencer o último boss no damage Ou seja, só coisa fácil Eu tenho que pegar aqui lá no começo E trazer ele até aqui Ah, embaixo Vai, morre Não, musiquinha é legal Aliás, esse jogo é animado, né? Aquela fase do sonho do tarado foi foda Aí E aí Eu não sei nem porque eu estou usando o especial, acabou, eu tenho que matar de novo. Eu estou esperando a sua platina do Rei Leão até agora, cadê? Para você poder pedir Rei Leão de novo, você tem que platinar o jogo. Eu vou começar a fazer assim, Elvis. Para você pedir qualquer jogo aqui, você vai ter que platinar ele primeiro. Ela é muito lenta para subir e descer. Vai pedir Chacan? Eu já joguei Chacan. Não terminei, mas eu já joguei. É que o Elvis, Leão, o Elvis, desde que eu comecei a fazer live no YouTube, que ele me enche o saco com o Rei Leão. Aí eu faço a live do Rei Leão, ele não aparece. Aí ele aparece na outra e pede live do Rei Leão. Então, Elvis. Fica quietinho para a gente continuar gostando de você. Elvis. Elvis. Vou até pausar. Vou te dar um... Vou te dar o conselho do He-Man, Elvis. Às vezes, é melhor você ficar quieto e deixar que as pessoas achem você um idiota, do que abrir a boca e dar a elas a certeza. Deu? Conselho do He-Man. Siga o conselho do He-Man. Ah, mano. Só tem um upgrade nessa fase. Não é possível. É por isso que o cara colocou o ativo em geral, de passar o boss com o upgrade, porque é só um, né? O cara nem foi sacana, né? Falei, Gus? A gente não pode elogiar. Não pode. A gente falou, não, tá de boa o ativo. E, nossa, o cara fez um negócio legal. É, fez. Fez. Fez um negócio tão bacana que nem a senhora mãe dele tá curtindo. Ah, mano. Ela é muito... Ó, ela é pra subir e descer é um trator, tá ligado? Pra ir pra frente também. Pra se mexer. Ela é pra se mexer, é um trator. É, é que assim, se você for ver que o jogo tem um contínuo infinito, não é impossível, né? E tem password. Com password e contínuo infinito, não é impossível. É uma questão de você decorar a fase mesmo. Tipo, ó, você já sabe qual é a linha dos dragãozinhos ali, ó? Fui trollado pelos spinners. Vai, eu vou tentar mais uma vez. No final. Vou tentar mais uma vez. Se não der, não deu. Tá, essa aqui não contou. Essa vez não conto. Próximo continue. Próximo continue, conto. Você destruiu o meu ovo. Próximo continue. Próximo Glas heterochalas. Great job. Clã 21, ó, eu fiz rockposts. Tinta da noite. Tinta da noite. Tá, tá. Trista da noite. P Видera, eu preciso Puente. É isso, é o último antes da próxima. Não, e detalhe, aí tem o seguinte, eu vou chegar no boss, eu tenho que passar o boss no damage. Não é que eu vou, primeiro eu estou treinando a fase no damage. Depois eu ainda tenho que treinar o boss no damage. Eu tenho que treinar o boss no damage. Eu tenho que ficar pra frente, não tem jeito. Eu tenho que ficar pra frente, senão os dragãozinhos que vem por trás, ele sobe muito em cima. E aí Quero o controle turbo agora que a gente precisa. A posição que está esse negócio é muito ruim. A posição que está é muito ruim. Você acaba de pegar e já tem um spinner vindo na sua cara. Ah, mata logo! A posição que está na sua cara. Atenção! Acaba a fase Nunca te pedi nada Só que você acabe Chegou no boss Chegou no boss Agora calma Calma Vai lá, Guns Bom descanso Chupa inimigo Só porque o Guns foi embora O Guns que estava Agora só falta um Cadê? Ô Elvis, manda aí O password do último boss Vamos platinar esse trem Vamos platinar Antes que alguém resolva Fazer mais Mais ativante pra ele Tú 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 Tchau. Ah, mas foi em 2016. Eu falo, nossa, alguém já reportou que o AT20 não funcionou, tá ligado? 0-9-26. 0-9-26. 0-9-26. 0-9-26. Nossa, no damage, velho. O especial eu não faço conta, não. O especial não fez muita diferença, não. Mas, no damage... É chato. Olha lá, ainda foi, já. Dá pra pular? Dá pra pular. Tá. É chato. É chato. É chato. É chato, rapaz. Mano, essa cobrinha aqui é o B.O. Porque essa cobrinha, ela vem rodando e ela vem geralmente pra te pegar por trás. Ou amizade. Pegar por onde? Vai pegar o que, man? Então, vamos lá. É chato. Ah, vem cá. Podia ter um buraco pra cair aqui, né? Engraçado, né? A hora que você quer morrer, parece que o bicho vai de propósito de não te matar. Game over. Platininha, platininha. A hora que você quer morrer, parece que o bicho vai de propósito de não te matar. A hora que você quer morrer, parece que o bicho vai de propósito de não te matar. Ah, tomei. O hitbox dela, o pezinho dela, fica muito embaixo. Você vai querer pular pra bater, você sempre tromba do pezinho. Tem que ser calmo. Um hit por vez. Vamos lá. A hora que você quer morrer, parece que o bicho vai de propósito de não te matar. Mas Shakan tem no damage também? Tem no damage no Shakan também? Nossa! Se eu quisesse, eu não fazia, né? Se eu quisesse fazer isso, eu não tinha feito. Mas acho que o mais hard é aquele que você tava fazendo outro dia, ô Leon. Eu acho que era do Street Fighter lá, que não podia fazer não sei o que, não podia pular, não podia chutar. Nossa, aquilo lá eu acho muito escroto. Que ótimo jogo. E aí E aí E aí E aí E aí Eu achei que ela ia passá-la me caga na minha cabeça, hein? Eu achei que ela ia passá-la. Eu achei que ela ia passá-la. Eu achei que ela ia passá-la. Vem cá, demônio. Eu achei que ela ia passá-la. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Respira. Nossa, E aí 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 Ai, que coisa chata! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.